Já começou? Você nem me avisa, produção! Mas vamos lá! 3, 2, 1... Muito boa tarde, tá começando mais um Mari Help desta quarta-feira recheada de coisas boas. E quando eu falo recheado, é doce, viu gente? E especificamente falando, chocolate. Hum, tá preparado? Então vem comigo! Mari Help! Bom, primeiro eu quero saber se o coelhinho da Páscoa já passou aí na sua casa. Ainda não? Então é com você mesmo que eu quero falar. Bom, como vocês sabem, a Páscoa já tá chegando aí, né? E a criançada já tá de olho nos ovos de Páscoa. Mas eu queria falar hoje exatamente para os pais que... Eu sei que muitas vezes eles optam por comprar o ovo de Páscoa pronto. Mas às vezes, né? A mamãe que tá aí em casa quer fazer um ovo de Páscoa do jeitinho que o seu pequeno gosta. Com aquele sabor preferido dele. Então é por isso que hoje eu estou aqui na Fábrica de Delícias, que é com a Patrícia. E ela vai falar o que ela apresentou pra gente hoje. A Pátia, ela sempre tá conosco, sempre com parcerias. E hoje é mais uma vez que ela está aqui no Mari Help comigo. Pathy, boa tarde. Seja bem-vinda a mais um Mari Help aqui na Casa Sua. E conta pra gente o que você preparou pra hoje. Boa tarde, Mari. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Fazendo essas parcerias. Então, eu preparei uma petisqueira com 4 ovinhos de 50 gramas. Ele é de colher, tem várias... dá pra fazer vários rocheios, fazer uma decoração bem legal ao gosto da criança mesmo. Bom, Pathy, quais foram os ingredientes que você utilizou hoje? São coisas simples, que é bem em conta, né? Que você acha aí nesses casos de doce. Que no caso é o chocolate. Ele não é um chocolate nobre, né? Tipo, garoto. Ele é um chocolate mais inferior, porém ele é muito bom. Certo, é a barra. Você comprou a barra. Isso. E ele é justamente pra esse tipo de praticidade. Porque o chocolate garoto, Nestlé, ele precisa de uma temperagem. Certo. Já esse chocolate, não. Você põe ele na forminha, coloca o silicone e depois é só desenformar ele e ele tá pronto. Rechear do jeito que você quiser. Olha só, gente. Tá aí uma dica, então. Eu, Mari Verdam, como não sou da cozinha, né? Já ia logo comprar aquelas forminhas de plástico. Eu não sei se ainda usa. Usa, Pathy? Usa. Tem gente que prefere, né? Mas já é quem tem mais prático. Já tem mais prático. Aí, no caso, quem não tem, é mais fácil a forminha com silicone. Ai, gente. Gostosuras e ainda dicas. Então, você que tá aí em casa, mamãe, opta, então, por ter a forma de silicone. Que é muito mais fácil desenformar. Não corre o risco de quebrar o ovo, né? Não. Então, é isso. E quais são as ordens dos ingredientes? Você fez algum recheio ou você só preparou, tipo, a montagem do ovo? Eu fiz o recheio. No caso, primeiro, é derreter o chocolate. Certo. Aí, você coloca o chocolate na forminha, que não tem segredo. Vem uma listrinha lá, informando até a quantidade de chocolate que você pode colocar. Aí, você coloca a forminha, põe no congelador. Na minha geladeira, eu deixo 15 minutos, que é pra não correr o risco dele estar mole. E aí, eu deixo os 15 minutos, é o suficiente. Eu tiro e aí é só rechear. Você pode rechear com brigadeiro ou com brigadeiro branco e fica ao gosto da criança também. Certo, Paty. Então, 15 minutos, aproximadamente, você deixa na geladeira e ele já sai durinho. É, no congelador, né? Ah, no congelador, hein, galera? Detalhe. E aí, Paty, pra colocar esse chocolate derretido na forma, a gente usa um pincel ou automaticamente vai mexendo a forminha que ele vai se espalhando? Não, você utiliza uma colher, né? Pra colocar até a medida que tem na forma. E aí, você põe a forminha de silicone. Elas são três partes. Certo. A forma que tem a medida, o silicone e uma outra forma que é pra pressionar o chocolate. Que daí, ele já fica ali no formato certinho, você não precisa passar pincel, não precisa nada. Fica lisinho, né? Fica lisinho, né? Por dentro. E qual foi o recheio que você preparou pra hoje? Ó, eu preparei o brigadeiro, que é o clássico, né? Sim, é o clássico. E o brigadeiro de ninho, né? Porque, às vezes, tem criança que não gosta do preto, aí gosta do branco. Então, eu preparei essas duas opções. Certo, olha aí, gente. Então, já temos aí dois recheios pra falar pra vocês. Marca de chocolate, a Patrícia já falou. Depende muito de cada marca. Essa barra que ela comprou não é garoto, não é Nestlé, porque precisa de uma temperagem ali. Então, esse é muito mais prático e fácil, né? Então, vamos lá ver como que vai ficar essa petisqueira que a Pati preparou pra gente. Bora! Bom, e aqui estamos com a petisqueira Pati. Eu adorei! Olha só, gente. Ela fez vários sabores aqui. No que ela falou pra gente foi ninho e brigadeiro, né? Mas aqui tem vários sabores que você, mamãe, pode fazer em casa. Pode colocar bolo, né, Pati? Às vezes a criança gosta de bolo com brigadeiro, pode fazer aí também. Aqui ela já deixou prontinho na petisqueira. São vários sabores que a criança pode provar, né? Se não provou nenhum. Se tem algum da preferência da criança, pode fazer o preferido. E eu adorei, Pati. Muito obrigada, viu? A petisqueira, você pode colocar um laço rosa, um laço azul, pode pegar uma fita de um tema que a criança gosta, que ela combina com tudo. É verdade, colocar um adesivinho aqui, né, de coelhinho. Gente, adorei a petisqueira. Rápida, prática e econômica. Pati, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. Tati, fica daí babando nessa delícia. Tati, fica daí babando nessa delícia.